Na tela da EA Sports, imagens ao vivo do palco do jogo. Tá tudo pronto por aqui. Eu, Gustavo Villani, tô no comando da narração. Ao meu lado, tem vinheta, hein? Caiu Ribeiro. E que jogão, vamos acompanhar hoje. É Young Boys contra o Galatasaray. Grande expectativa pra essa partida, Villani. E eu sei que o pessoal de casa também pensa da mesma forma. Tem tudo pra ser um grande jogo. De cabeça, ela sai pelo lado. Não pegou bem. EA Sports, segue o jogo. Escalação confirmada. Na tela. O desenho tático do time é o 4-1-2-1-2. Caiu um meio avançado e dois mais pras laterais. Villani, mais do que os números, mais do que esse 4-1-2-1-2, é importante que você marque sem a bola e que você se procure com a posse dela. Que seja um time criativo. Não é pebolim. Todo mundo tem que se movimentar. Desce pro ataque, ganha campo. Quero ver, é pra fazer. Isola o perigo, joga pra longe. O Galatasaray vem com essa formação pro jogo. Busleiro no gol. Lucas Torreira começa com Demir bem no meio. Eigardi fecha a escalação no ataque. Defendeu. Sensacional a defesa. A cabeçada saiu muito boa, mas ele mostrou que tá com os reflexos em dia. Cobrou, manda na área. A jogada tava evoluindo. Olha só o gol. Finalização nas mãos do goleiro. Vamos ficar de olho nesse cara. Quero ouvir o teu comentário, Caioba. Ele é um perigo pela ponta. A vilane sabe cruzar com uma margem de acerto impressionante. É uma arma importante pro time. Pertens. Arrisca pro gol. Só que não. Tranquilo no lance. Pega o goleiro. Iigardi. Tá de mano. Quero ver. Salvo. O goleiro cresce. Fecha o gol. Tava vendido. Cara a cara. E conseguiu um milagre. Espetacular. Espetacular. Escanteio. Tá na área. Afasta a zaga. Chega pra cortar o passe. Sopra a campo pra ele jogar a tensão. Lançou no meio da área. E o lance não deu em nada. Pode sair o contra-ataque. Eu quero ver. Pra fazer. Pra desempatar. Corte providencial. O cruzamento parecia perigoso. Bola de pé em pé. Buscando o gol da vitória. Rouba a bola na boa na moral. Na defesa. Rakim Ziyech. E o time vai descendo. Que chance. Defesaça. Joga simples. Joga sério. Tira dali. Mertens com a bola. E toma uma bola na defesa. E toma uma bola na defesa. Numa boa. Vai conduzindo e tem opção. Vai conduzindo e tem opção. Linda enfiada de bola. Pega o goleiro. defendeu. Defendeu. Defendeu mais uma e agora não larga. Tão marcando bem alto. Olha o arrastão. Querendo a bola. Perdeu. Bola roubada. Chega bem para roubar. Para o gol. A rede balança. Ele vai para a festa placar aberto. Pressionaram a saída de bola. Roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Se livra da marcação. Olha o gol de empate. Gol. Para deixar tudo igual no placar para empatar. O caio. Está aí o replay. Passou como quis pela marcação. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Rouba sem falta. Bote limpo. Icardi. Icardi passa na habilidade. Para fazer e desempatar. Fecha o ângulo. Está viva. Bola cruzada na área. Manda direto para fora. Para livre da defesa. Caio. E foi um lance bonito. Vilani arriscou de voleio e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Vai para o ataque o Galatasaray. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Vai puxando o ataque. Que chance para desempatar. Salva o time. Que desvio. Ziet. Ziet. Fica sem ela. Perde a bola. Bola alçada. Duto o mundo. O goleiro defende. Olha a sobra. Está aí. O apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Arbitrapita. Bola rolando no segundo tempo. Mertens com a bola. Icardi para fazer. Espetacular. Ele fecha o gol. Caio. Sensacional. A conclusão foi a queima roupa. Mas o goleirão se superou. Espalma e alivia o perigo. Que pressão. É outro escanteio. Tira do jeito que dá. Nas mãos do goleiro. Domina. Toca. Com paciência. Para tentar desempatar o jogo. Está no ataque. Os companheiros pedem a bola. Icardi com ela. Chega bem. Acaba com o ataque. Olha a chance. De contra-ataque. Sobra. Pega parcialmente o goleiro. Tem rebote. Não aproveitam a oportunidade. Preciso. Intercepta o passe. Meteu por cobertura. Cruzamento. Miolo da área. E a jogada morre. Desperdiçada. Ayrhan. Icardi com ela. Icardi bateu. O jogo muda de cara. Muda de figura. Três alterações de uma vez só. O jogo muda de cara. Segundo tempo. Quinze minutos. Temos pelo menos mais trinta com bola rolando. Passe para o Zaha. Chega bem. Na bola. Manda para a lateral. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Hakim Ziad. Bola fora. Arrevesso marcado. Cruzou o que é que chega. Mandou para o Malto. Tirou dali. Por cima. A bola é boa. Lançou no meio da área. Não deu em nada a jogada. Não deu em nada a jogada. Sem perigo do cruzamento. A bola vai fácil, fácil para o goleiro. Zaniolo. Para fazer o gol. Alivia a defesa. Afasta dali. Aparece bem a defesa. Corta. Ignorou a marcação. Carimba a defesa. A bola está ali. Intervenção para salvar. Na área de defesa. Puxa o ataque. Tem apoio. Zaniolo recebe. Zaniolo. Para fora. Que canudo foi esse? Botou. Muita força. Era mais precisão dali. Até passou perto. Mas dessa distância. Tinha que ter feito o gol. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. A EA Sports ao vivo em forma. 30 passados. Segundo tempo. Bate o ai. Que bomba foi essa? Ela passa para fora. De pertinho. Podia colocar ou não. Caiopa. Deveria. Não precisava de toda essa força dali. Bola sendo trabalhada no ataque. Terço final. Quero ver. Opa. Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Ele era o último homem. Pediu a chance clara de gol. Será que vem a expulsão? Não. Bola alçada na área. A zaga afasta dali. Não conseguem ficar com a bola dominada. Bem no lance para evitar a saída. Olha o Galatasaray partido para o ataque. O empate não serve. Eles querem a vitória. Gol! 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 No finalzinho do jogo. Com um a menos. Eles passam à frente. Vamos para o jogo. Tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente. Mas não pode bobear. Quero ver. Zaniolo. Desce para o ataque. Daniele bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda. Manja. Desarme limpo. Bate o Ai com ela. Ai-Han. Sem esforço. Caiu no colo dele. Agarra firme a bola do cruzamento. E tem. Será que vem o empate? Pode ser agora. Vai acabar. Que bola para empatar. Corta o passe na área. Apitar. Arbitra acabou. Vitória fora de casa. Esse gol da vitória no final só veio para coroar a garra do time durante todo o jogo. Bela vitória.